Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, estamos aqui full Poukei Poukei, né? Até o offline ali está de Poukei Poukei também. Vamos novamente com a armadura do Poukei Poukei. Por que, galera? Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou com uma faca pujante, né? Com 154 de ataque e 210 de poison, né? Eu tenho 210 de veneno aí, né? Então, por isso que eu estou utilizando o set, galera. Estou aqui com o set completo do Poukei Poukei. Ele me dá resistência a veneno. Ele me dá ataque de veneno, né? Que é justamente por isso que eu estou vindo com esse set. Ele me dá aqui o prolongar item, né? Que os itens consumíveis que eu utilizava vão durar mais tempo. Ele me dá também o Botânica, né? Ah, tá? Que aumenta ali os recursos que eu pego, né? De Botânica mesmo. Mestre de Esporífera, né? Que aquelas plantas, galera, aquelas fotos Esporos, né? Elas vão encher um pouquinho da minha vida aí também, né? Se eu encontrar elas pelo mapa, né? Então, vamos lá, galera. Vamos partir aqui. Na verdade, eu vou mostrar aqui um detalhe para vocês que eu achei bem interessante. Olha isso, galera. Uma da parte do Zora Magdaros aqui na parte de pesquisa da vila. Que bela evidência você encontrou. É tão grande e em condições tão boas também. Ah, começaram uma análise de composição. Aí passaram para a cronologia florence. Ah, sim. Nossa, ele está bem divertido aí, né? A bióloga inteligente, né? Beleza. Engraçado que eles trouxeram numa pequena carruagem, né, galera? E a pedra é enorme. É bem diferente aí, né? Mas, vamos lá. Vamos falar aqui com o comandante para a gente avançar aí, né? Beleza. O homem que você viu costumava ficar na primeira frota. Ele era o único caçador serperiano da comissão. Não entendi exatamente o significado, né? É verdade que é essencial para a nossa missão aqui. Ah, beleza. Mas nós o perdemos há algum tempo. Ele disse que havia descoberto os segredos do continente e sumiu, né? Que é aquele homem que a gente encontrou lá no deserto, né? Tentei ir com ele, mas ele não quis. Ah, o comandante ia deixar tudo para trás e ia também, ó. Você é o primeiro a vê-lo desde então. É, realmente ele parecia... Peraí, parte de mim está com raiva por ele ter sumido, mas sinceramente agora estou contente de saber que ele está bem. É, realmente, né? Se ele disse para não nos preocuparmos, então não vou me preocupar. Ele vai voltar quando estiver pronto. Obrigado. Obrigado pela notícia animadora, de verdade. Bem-vindo, né? A gente olhando ali, ó. Aceite sombras sinistras do pântano, né, galera? Então a gente tem que aceitar uma quest, né? Vamos ver aqui que quest que é essa aqui. Vamos aqui publicar uma nova missão designada, né? Que é da história sombras sinistras do pântano. Um jovem cientista se separou... Ah, tá. Está falando ali na descrição? Vamos trocar aqui para um player mesmo. A gente vai ter que encontrar aí um jovem cientista que se separou da escolta, né, galera? Lá no Ermo Salva Agulha, né? Que é o Wide... Vamos lá. Wide Spire Waste, né? Wide Spire Waste. Vamos primeiro aqui na cantina, né? A gente já aceitou a missão. Enquanto ela está se preparando, a gente vai fazer uma boquinha aqui, né? Vamos pegar um buff aqui bacana. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pagar com dinheiro. Ah, defesa, ataque. Bom, eu vou de espada e escudo. Espada e escudo é uma arma que eu vou ir mais ativamente. Eu vou pegar, obviamente, ataque, né? Mesmo que eu não conheça aí o monstro que a gente vai enfrentar. Na verdade, eu conheço sim, né? Mas, vamos lá. Vou de espada e escudo mesmo, galera, para mostrar para vocês que essa arma está muito brutal aqui também no World, né? Ela está muito bacana. Não é brutal aí no sentido de... Que nem a Hammer aí e... No caso, a Great Sword, né? Porém, ela dá muito dano, galera. E o ataque dela agora, ela tem umas sequências ali que... São muito boas, né? Estamos aqui de volta no Hermo Salva Agulha, né? Ele deve ter deixado algum tipo de pista, né? Ah, ela falou que o cientista pode ter deixado algum tipo de pista, né? Vamos procurar então, né, galera? Vamos dar uma volta aqui no... Hermo Salva Agulha. Obviamente, pegando bastante item, né? Munição dispersa. Ele já fez ali uma munição ali. Ele já pega os itens e já vai fazendo... Vai combinando, né? Ele faz algumas combinações aí automáticas. Opa, achamos aqui. Lá vamos nós. Esse deve ser o rastro do cientista. Tem uma coisa que eu peguei, mas... Se eu pegar um, ele solta o outro, né? Não tô achando nenhum rastro. Opa, o que é aquilo ali? Opa, o que é aquilo ali? Vamos dar uma olhada. Opa! Os Scout Flies ficaram azul. O que está acontecendo com os Scout Flies? Ela, ela falou. O que aconteceu, né, com... Não consegui ler ali o nome em português dos Scout Flies, né? Guialumes, né, ela falou. É, isso mesmo. Que estranho. Alguma coisa está acontecendo com os Guialumes. Sim, eles ficaram azuis, né, galera? Pra quem jogou aí a... A Beta, né? Sabe muito bem o significado aí do... Opa! Temos mais aqui. Olha! Tem uma música aí meio de suspense no ar, né? Nunca vi algo parecido. É, realmente bem estranho. Pô, como ela está nas pedras, nas árvores, eu vou dar uma olhada aqui nas árvores. Opa, peraí. Tem uma coisa aqui nessa pedra, assim, também. Vamos juntar aqui o máximo de informação possível, né? O que nós acabamos de encontrar aqui... Só de olhar eu já sinto calafris, né, galera? Bom, a gente encontrou uns espinhos ali, né? Vocês devem saber aí do que se trata. Vamos dar mais uma volta aqui nessa área. Vamos ver se a gente acha mais algum, né, galera? Esse jogo, ele é feito de pistas, né? A gente tem que coletar pistas aí, no caso aqui agora, pra encontrar um cientista. Porém, a gente tá achando uns espinhos aí, né? Agora, peraí, peraí, não tem nada. Parece que não. Vamos dar uma volta por aqui? Oh, sim! Ah! O acompanhante disse que perdeu o cientista, né? Temos aqui um muco bem grande. De que ser? Ah, tá. É o muco do Barrofi, né? Obviamente, o Barrofi é um dos monstros que vive nessa área. Mais pegada dele. Vamos lá. Peraí, mas aqui eu não... Eu tô indo na direção ali que tava a pata do Barrofi, né, galera? Hum, vamos dar uma volta pra... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, o Barrofi tá ali. Temos aqui mais uma pegada aqui. Ah, da Ratcha. São coisas da Ratcha aqui, ó. Então, temos o Barrofi, temos a Ratcha no mapa, né? Provavelmente não é nenhum desses dois que a gente vai enfrentar. Na verdade... Aqui, provavelmente, eu encontraria a Ratcha, mas eu não quero enfrentar a Ratcha, né? Não quero enfrentar a Ratcha, não quero enfrentar a Ratcha. Então, Barrofi, porque eu já enfrentei eles. Não tem mais Ratcha do Cientista por aqui. Olha lá, ela mesmo já tá, tipo, me dizendo. Você tá indo pelo caminho errado, né? Deixa eu ver... Ah, o Barrofi tá indo por ali. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma volta... Deixa eu ver... Acho que eu vou dar uma volta ali por baixo. Vamos ver se eu encontro alguma coisa, né? Foi onde a gente encontrou as primeiras pegadas do Cientista, né? Então, eu acho que eu tô indo aqui no caminho errado, né? O Barrofi tá por aqui, eu só vou... Pegar por esse caminho aqui... E vamos seguir reto aqui. Vamos lá. É a música de suspense que continua no ar, ó. Opa, temos mais espinhos aqui, ó. Do que será esses espinhos, né, galera? Esses espinhos lascados antigos, né? Beleza, vamos descer por aqui. Aqui eu não vou achar pegada nenhuma, é claro, né? Como é que ele vai deixar pegada na água? Porém, vamos seguir aqui, talvez a gente ache alguma pista aqui, né? Beleza. Não tem nada. Opa. Ali tem umas coisas diferentes ali no meio do mapa, ali, ó. Ali onde tá verdinho, galera. Ah, é... É esse o cientista? O que é isso que ele está sentindo perto de mim? Parece um... Um Barrofi? Ele está sentado perto ali do que parece ser um Barrofi, né? Mas vamos pegar aqui primeiro os espinhos. Tem mais informação aqui. Informação do quê? Ah, galera. Temos informações aí de um giro a todos, né? Vamos lá. Hahaha. Hahaha. Don't let him find me. Don't let him find me. Ah, I saw it. No, the Jiratoros. That didn't kill the Barrofi. It was... Ah. 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 Oh, meu... Ah. Oh, oh. Oh, oh. I own my life. Ah. Oh, jean. Oh. Oh, jean. Oh, jean. Oh, jean. Oh, jean. Oh, jean. Novo inimigo! Novo inimigo! Conta o Turatodes! A espada de escudo! Pegue sua espada! Pegue sua espada! Próximo da cabeça eu dou mais dano. Espera aí... Será que é muito arriscado? Também vou ficar batendo. Vamos lá. Beleza! Conseguimos aí o Mount. Ele já está no Poison, galera. Eu estou com um equipamento que aumenta a quantidade de Poison que eu dou nos bichos. Tem uma quantidade boa também, 210 de Poison aí. Espera aí, deixa ele bater a cabeça sozinho na parede. Espera aí, se segura. Se segura. Calma. Vou voltar para a cabeça? Não, não, não. Deixa ele bater a cabeça sozinho. Já sai da parte da cabeça ali. Vim para a cabeça na hora certa. Nossa, que da hora. Vamos voltar aqui já. Está combando aleatoriamente aqui perto da cabeça dele mesmo. Olha lá. No último hit ali, eu mudo de direção. Já emendo aqui um... Beleza. Tentei dar uma escudada ali e não deu muito certo. Mas segura. O bom da espada escudo também é que mesmo dentro da água aqui, eu consigo ir em uma velocidade rápida até... Opa, ele caiu. Eu nem tinha percebido que ele tinha caído. Vamos lá. Ah, me mordendo, né? Espera aí que eu já estou com a fiação amarela, galera. Mas ainda dá para bater aqui. Fui negado agora, né? Fui tentar dar um golpe ali e fui negado. Opa. Espera aí. Vamos encher essa vidinha aqui. Ah, aproveita que ele está longe. Ele não vai deixar agora. Esperar uma chance melhor. Opa. Aí, no caso, ele está só colocando a lama de volta no corpo dele, né? E me dando uma rabada ali, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo afiar a lâmina. Ótimo. Parece que ele se destraiu ali... Ah, não. O Punk está aqui, ó. Ele se destraiu sozinho, então. Colocando as lamas aí. Beleza, desceu. Como sabe que ele vai subir por aqui. Vamos lá. Ótimo. Deixa eu... Vamos lá, galera. Eu não vou me segurar muito aqui, não. Nossa Senhora. Ela está apanhando um peixinho aqui. Sai fora ali do lugar, né? Ela tentou me atacar. Está dando muito pouco dano aqui nessas partes que eu estou atacando. Opa! Espera aí. O rabo também dá bastante dano. Eu não preciso ficar exatamente na cabeça. Mais para a ponta ali, ó. Mas como é uma espada rápida... É uma arma rápida, né? Espera aí. Deixa ele ir embora. Vamos pegar aqui o... Essa pista, né? Já peguei uma pista de investigação adicionada. Provavelmente deve ter liberado ali alguma quest de investigação. De acordo com... Coletei mais... Fiz mais pesquisa aí, né? Coletei mais informações do monstro. Ele deve ter aparecido mais uma... Investigação ali para mim, né? Quest de investigação. Vamos lá. Vamos pegar esse mel aqui, né? Não pode deixar para trás. Eu vim pronto para capturar, galera. Mas vamos ver se eu vou conseguir capturar. Ou se eu vou só caçar ele mesmo, né? Não sei se vale muito a pena gastar nele. Vamos lá. Eu vou passar. Ele tem ali bem na cara. Mais na cara. Pegou ali a barbatana dele, né? Espera ele fazer alguma coisa. Não vai fazer, então eu vou bater. Sai fora. Desceu. Ele já vai subir. Caragou com a minha estratégia aqui. Eu já estava pensando em subir nesse negócio. Opa! Vou aproveitar para dar um bom dano aqui na cabeça agora. Vai estar com o Poison de novo, né? O Poison também já está comendo a vida dele ali. Opa! Tomou uma boa agora. Beleza. Montei de novo. Nossa Senhora! Eu fui mudar de lugar ali. Ele girou. Foi bem engraçado a animação. Vamos bater aqui. Deixa ele dar umas rabadas ali. Sacudir na cabeça. A gente só precisa segurar. Beleza. Ele parece estar bem fraco já, né? Deixa ele bater a cabeça ali sozinho. A gente bate um pouquinho aqui no corpo e volta para a cabeça. Opa! Engraçado que... Eu... Meio que cancelei a animação dele ali. Eu mudei para a cabeça bem na hora que ele ia dar o golpe. E aí ele ficou se debatendo e eu fiquei batendo na cabeça com ele se debatendo, né? Bem engraçado isso. Tirando um bom dano aqui da cabeça dele, ó. Opa! Espera aí, espera aí. Vamos bater mais. Saiu bem na hora aqui para pegar meu hit. Está cansado, né? Já está só o pó já, ó. Vamos bater aqui na cabeça direto então. Opa! Vai apanhar mais. Ótimo. Opa! A espada escuda pode girar em todas as direções, né, galera? Aí... Uma escudada mesmo. Beleza. Se continuar assim a gente consegue até mais um Mount. Ele está muito cansado, né? Ele está... Está exausto ali, ó. Só que eu preciso afiar minha lâmina que já está no vermelho, né? Beleza. De volta ao verde. Vamos lá. Está mancando já, galera. Deixa eu ver se eu consigo impedir ele de sair fora. Será que eu vou conseguir? Mas ele estava me empurrando ali. Até o tempo que ele se jogou. Não, não vai embora não. Espera aí. Espera aí. Gira todos. Não vai embora. Espera aí. Será que eu vou conseguir dar um hit nele aqui? Ah, eu caí primeiro. Vamos lá. Ah, não pegou ali o hit no... No rabo. Ah, deixa eu pegar aqui mais informação. Já está finalizando ele mesmo, né? Lama grudenta. Olha lá. Gira todos. Toda a informação dele. Toda a informação dele. Lembrando que toda a informação que a gente pega quando a gente voltar para a vila, a gente tem que ir num tiozinho que está lendo um livro em cima de vários outros livros. A gente tem que falar com ele, galera, para entregar essa informação para esse tiozinho. Ah, não dá para eu colocar trap aqui. Armadilha de choque. É. Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir capturar. Então, vamos caçar mesmo, né? Vamos aqui para a cabeça dele. Ai, caramba. Não era para fazer isso. Era para fazer isso aqui. Era só defender e voltar. Queria dar um ataque aéreo ali nele. Tentando dar escudada na cabeça. Opa, opa. Calma lá, calma lá. Meu final já me curou. Vamos lá. Vamos manter aqui a pressão. Ih, acho que morreu, hein, galera. Ah! Morreu com o Shoryuken. Nem consegui mostrar ali a escudada. Dei uma espadada e desci um Shoryuken, né? Aí ele já foi finalizado, galera. Aí, caçamos o Jira todos, né? Não foi tão complicado. Um dos monstros que, sinceramente, eu achei um dos mais fáceis que tem aqui no Monster Hunter World, né? Dos monstros iniciais. Até o... Bom, são todos muito fáceis, né? No caso do Poké-Poké e tal. Os iniciais. Mas ele aqui eu achei bem... Sei lá, eu... Acostumado com o Lavazioff, né, galera? Eu achei que eu teria mais dificuldade, né? Eu pensei, é um Lavazioff de lama, então ele vai ter alguma pressão e tal, né? Mas não. Ó, galera, a gente da taca pra frente, já vira pra trás, ó. Aí já vai pro lado. E aí fica, ó. Dá pra você ficar atacando sem parar. E ainda você tem aquele golpe que você vai pra trás, né? Esse aqui, ó. Terminou bem na hora. Então, é uma arma que ela continua sendo muito versátil, muito bacana mesmo, galera. Espada e escudo. A mobilidade dela ajuda bastante aí contra alguns monstros um pouco mais rápidos. Eu diria, né? Um pouco mais que dá mais pressão, né? Ela mantém ainda a ideia de usar o item com a arma empunhada, né? Então tá muito interessante mesmo essa arma. Opa, temos aqui um loading um pouco diferente aí, mas colorido, né? Vamos voltar pra vila e ver o que tem pra gente lá, né? Vê o que o comandante vai passar aí pra próxima missão. Essa missão aí foi bem tranquila. Pera aí. Sumiu ali o loading colorido. Lembrando que, galera, que eu tô... Pera aí, pera aí. Pera aí, hein? Estamos prontos para começar. Beleza. Obrigado a você, nós fizemos grandes progressos rumo a compensar os rastros... Bom, vou deixar vocês lerem, galera, que senão... Os pesquisadores fizeram algumas projeções. E agora, nós sabemos onde Zora Magdaros irá para a próxima. Está indo para a Great Ravine. A Great Ravine? A grande valley lá atrás da Wild Spire? Correto. Então, eu tenho uma proposta para todos vocês. Eu digo que nós tentamos capturar Zora, quando ela chegar lá. Você está mal? Você está mal, Mad. Capture it. Hear me out. A Ravine é o perfeito terreno para estacionar um evento tão bom. Nós não vamos ter uma chance melhor do que isso. Se não tiverem essa oportunidade, pode ser um década antes que a próxima oportunidade se apresentar. Talvez mais. A Ravine é o perfeito terreno. Eu não planejava para isso. Você está certo. Hunters, você tem o seu próximo atendimento. Cuide-se do Anjanath. Mas cuidado. O Anjanath é um monstro que preocupante. Um slip-up, e você está terminando. Comandante, se eu posso? Eu acho que tenho uma ótima ideia. Hunters, eu poderia usar o seu helm. Descobre-se depois, se você quiser. Outra coisa. Aquele reportagem que recebemos. Eu acho que você poderia... Certo. Bom, então. Vamos pegar esse show na rua. Nós temos um Eldredragon para capturar. Todos os dispensados. Caramba. O comandante ali quer capturar o Eldredragon, né? Ele quer capturar o Zora Magdaros. Nós devemos provavelmente ouvir o que o Botanista tem que dizer antes de fazermos qualquer outra coisa. Ah, ele falou que primeiro a gente tem que ver o que o chefe da botânica quer falar, né? Mas primeiro, galera, vamos... Espera aí, deixa eu ver se eu tenho sorte com o porquinho. Vamos lá, Pig. Acariciado. Tem que apertar o botão na hora certa. Ih, acabei apertando na hora errada. Eu acho que tinha que esperar aparecer uma exclamação, mas tentamos numa próxima. Bom, galera, vou finalizando por aqui, né? Espero que tenham gostado aí da caça ao giro a todos, né? Vocês viram aí um pouquinho da mobilidade da espada escudo, que tá uma arma muito interessante, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o cenário. Eu quero agradecer também ao pessoal dos comentários, galera. Muito obrigado aí por repararem aí que eu tava usando a configuração de brilho errada. Agora o jogo, ele tá bem mais vívido, né? Não sei se vocês repararam. Ele tá com menos brilho e ficou bem mais interessante, né? Graças aí ao pessoal do comentário que reparou isso. Então, muito obrigado mesmo aí a vocês pelo feedback. E é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo caça, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um... Estrela Ninja. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima caça. Vou ficando por aqui. Falou! Fui!